Santa Maria Multimarcas com o Carlinhos, trazendo uma super promoção do Dalina Feminino. É isso aí, a promoção ainda continua na marca do Dalina Feminina. Qualquer camisa, algodão egípcio, manga longa do Dalina de 319 por apenas 219 reais. É só aqui na Santa Maria Multimarcas. É isso aí, tem muitos modelos, muitas cores, muitas numerações. A gente vê, olha, tem em tons claros como essa azul, tons mais escuros como essa no marinho, estampada como essa vermelha em poaque, tá linda com listras. Enfim, são muitos os modelos. É isso aí, qualquer camisa do Dalina Feminina, manga longa, algodão egípcio de 319 por apenas 219 reais. E para você conferir essa super oferta da Santa Maria, nós estamos aqui na Rua João Penteado 921, entre as ruas 7 de Setembro e Garibaldi. Venha conferir!